Eu queria saber se vocês têm conhecimento desse fato que aconteceu já há muito tempo, ali na Idade Antiga, na Idade Média e continua até hoje, na verdade, né? Que fato foi esse? As pessoas, ao longo do tempo, diversas pessoas que viveram aqui na Terra então eu queria saber se vocês sabem ou não é uma história, na verdade, de pessoas que andaram juntas com Jesus e hoje eu quero mostrar um texto para a gente estudar em cima deles e na verdade vocês vão ver que algumas pessoas, ouvintes, conhecem mas os surdos, de repente, não conhecem ou conhecem, não sei, de repente não leram sobre essas pessoas que eu vou trazer aqui hoje sobre a genealogia dessas pessoas então é isso que a gente vai estudar hoje referente a G, a 9, G, História e Familiar de Algumas Pessoas então a gente vai começar, aliás, o fato de começar desde Abraão até chegar os tempos de Jesus mas quero avisar já de antemão que vocês precisam de paciência hoje para o estudo vamos lá então, a referência que eu trago é essa aqui muita coisa, vocês vão observar de vários nomes da genealogia então vamos ver quais nomes são esses os pais, os filhos, as gerações, os netos, bisnetos e assim sucessivamente isso dá até uma música não dá? olha só nome do pai, nome do filho, a geração seguinte nome do pai, nome do filho e assim até o final a música não muda o registro do conteúdo é sempre isso mas vamos voltar ao texto lá primeiro nós temos o registro de Abraão do pai Abraão pode mudar o slide, por favor e a descendência do pai Abraão de Abraão chegando até Davi e Salomão e continuando para por aí a genealogia pode mudar e ali no capítulo 16 vai falar de uma outra pessoa que é Jacó este é o sinal de não é o Jacó que a gente conhece é uma outra pessoa com o mesmo nome que no caso seria o filho de José e José é o pai de Jesus como a gente sabe então toda a descendência desde Abraão até chegar ao tempo de Jacó que é o irmão de Jesus constantemente o tempo de Jesus vocês vão começar a compreender eu trouxe uma arte ali para a gente observar melhor então nós temos lá em cima Abraão e na linha de baixo a sua linha sucessória 14 pessoas 14 filhos 14 gerações e logo em seguida outras 14 gerações e por último ainda outra linhagem de 14 pessoas até chegar ao tempo de Jesus até chegar à própria pessoa de Jesus nesse interim teve a prisão da Babilônia onde os israelitas foram cativos da Babilônia houve a libertação o mais engraçado nessa arte que eu trouxe que estava escrito na Bíblia é que todas as linhagens contam com 14 descrições 14 pessoas e ainda em uma outra referência bíblica vai retomar essas gerações e ali novamente vai ser citado que a primeira linhagem de 14 pessoas a seguinte o mesmo número e assim até completar até chegar aos tempos de Jesus é engraçado isso todo esse cuidado todo esse cuidado que Deus teve em preparar as pessoas de uma maneira ordenada interessante isso mas o que é interessante para a gente observar nessa arte vejamos lá nós temos aí 14 pessoas na primeira fileira na segunda e na terceira e cada uma delas tem uma história em particular uma história individual vejamos a primeira quem é como eu disse Abraão e por que esse é o sinal que remete a Abraão vocês lembram? porque ele conversava muito com Deus então esse sinal remete a diálogo ou a intimidade com Deus então consequentemente remete ao sinal de Abraão e Abraão é o primeiro da linhagem por que? que na verdade Abraão que começou foi o primeiro homem a ter fé e isso a Bíblia nos relata então por isso que ele ganha um lugar de destaque e serve de modelo também para os dias atuais a gente deve procurar ter a mesma fé que Abraão teve na época dele logicamente a gente se denomina cristão a gente tem a nossa fé mas que fé que é essa? a gente precisa ter uma fé viva uma fé verdadeira assim como Abraão teve em seu tempo então quando Abraão estava ali na cidade onde morava junto com seus familiares Deus veio até Abraão e falou vou te tirar dessa terra e toda a terra será sua descendência então ele deu uma ordenança para Abraão que prontamente a obedeceu ele e sua família junto começaram a se deslocar inclusive o seu sobrinho e Abraão foi junto com sua família mas vocês lembram quem era a esposa de Abraão? era a Sara esse é o sinal no alto da cabeça a Sara e quem era o sobrinho de Abraão que foi junto com ele para outra terra? era a Ló esse é o sinal do sobrinho de Abraão Ló então aparentemente foram os três saíram da terra que eles tinham se constituído e Deus falou que eles teriam uma descendência gigantesca e também rebanhos seria realmente abastado Deus abençoaria ele de uma forma tremenda mas novamente eu quero lembrar a importância de Abraão porque ele foi o primeiro que exerceu a fé em Deus por isso que ele tem esse lugar de destaque ele é conhecido como o pai da fé entendeu? Abraão então por sua atitude é considerado o pai da fé e a partir dele surgem as outras gerações que acreditam em Deus que servem o Senhor então é isso que eu queria fazer para vocês também e ali continuando a genealogia em Mateus capítulo 1 e todos aqueles versículos que estão ali de 1 a 16 que fala então registra a genealogia de Jesus Cristo Espírito de Abraão e tem alguns outros sinais que a gente pode conhecer ali que por exemplo o sinal de Jacó que está em sacro eu conheci esse sinal para Jacó mas existem outros sinais também mas eu queria focar nessa pessoa em Jacó pode passar a slide e Jacó foi um homem muito bom ou mal ou dois ao mesmo tempo ele fazia coisas boas mas ao mesmo tempo fazia coisas ruins que não agradavam a Deus por exemplo se eu observar algumas pessoas aqui eu posso dizer que elas são boas mas de fato pode ser que isso seja verdade mas no caso de Jacó eu falei que ele era bom e mal ao mesmo tempo mas na verdade as suas atitudes foram mais o seu nome significa enganador aquele que é a doa então a história de Jacó vamos ver ali tem aquele relato onde está ele e o seu irmão o irmão dele cozinhando para alimentar a sua família e o seu pai Isaú aliás falou do seu irmão Isaú que saiu para caçar para alimentar a sua família então essa era a função dos homens naquela família de caça de pegar algum animal selvagem para que eles pudessem se alimentar e durante a caça Isaú foi acometido por um cheiro por um aroma e foi criado por esse aroma até encontrar então o lugar onde estava sendo feita aquela refeição e a refeição estava sendo feita por seu irmão por Jacó e o que é que Jacó teve a atitude de fazer naquela hora olha só meu irmão eu te dou essa refeição que você quer tanto comer porém a condição é para que eu te dê um prato desse alimento você me dê e troca eu vou te separar desse meu alimento que você está tão começando mas você vai me dar a sua premijuntura o direito de primeiro filho Isaú fala como assim mas se bem que eu sou com fome então eu acabei de voltar de uma caça que não teve muito sucesso e se eu não comer agora eu tenho perigo de morrer então eu aceito a sua condição pode pegar os meus direitos de primeiro filho de filho mais velho e Jacó então o que? enganou o seu irmão mas qual que é o aspecto implicado nessa questão cultural de primeiro filho naquele tempo a cultura de Israel era o primeiro filho seria aquele que assumiria responsabilidades quando o pai morresse e essa óbito ele assumiria responsabilidade como responsável como cabeça da família ele cumpriria o papel de cuidador auxiliador conselheiro protetor e diversas outras funções e era realmente um papel muito importante naquela época e Jacó sabendo disso e sendo o segundo filho quis se aproveitar da situação quis usurpar o direito de primeiro filho que seu irmão tinha então em troca desse direito ele ofereceu um prato de comida então Jacó teve essa atitude de enganador para conquistar um direito que não era dele de fato mas vejam a imagem teve essa genealogia de Jacó e Isaú mas se a gente for mais acundo Jesus veio dessa mesma linhagem começando lá com o pai da fé Abraão passamos para Jacó Salomão Davi até chegar aos tempos de Jesus mas é estranho isso porque Jesus é completamente bom como é que ele vai vir de uma linhagem pecadora de uma linhagem enganadora assim como Jacó é isso que a gente vai verificar agora vejam bem Jacó o enganador como era seu nome enganou e fugiu do seu irmão foi morar numa outra cidade muito distante junto com seu tio esse é o sinal do seu tio eu não sei porque desse sinal o nome dele é Labão e ele e seu tio foram então para essa outra cidade e ele começou então a pegar vários animais ali para criação de gado ovelhas boi e ele se tornou uma pessoa muito abastada enquanto seu tio Labão foi infeliz em sua empreitada e Jacó começou então a adquirir todo o rebanho que era dos dois e Jacó então primeiramente fugiu do irmão e depois fugiu do tio do exatamente do tio ele foi para uma terra muito distante uma terra longíqua e vazia e ali ele parou para descansar enquanto ele estava ali naquela terra um anjo veio até ele e falou como assim Jacó ficou espantado e teve que lutar com o anjo como é que Jacó teve coragem de lutar contra um anjo de Deus lutou durante toda a madrugada e lutava persistentemente a gente pode imaginar cenas da luta um dando soco do outro o anjo apanhando batendo brigando rodando no chão essa cena de ação até quase o sol raiar ou seja a madrugada toda durante horas e horas e Jacó lutava com o anjo até que em um dado momento ele se afastou e disse seu nome não será mais Jacó aliás ele perguntou como é o seu nome estranho Jacó falou só te conto meu nome se primeiro você me der a sua bênção e o anjo então falou seu nome não será mais Jacó mas a partir de agora será Israel ocorreu essa mudança de Jacó o enganador para Israel o anjo mudou o seu nome e a sua personalidade e disse a partir de agora você não se chamará mais Jacó o enganador mas sim Israel e no mesmo instante ele tocou a coxa de Jacó e ele ficou trocado ele ficou manco em função desse toque e a partir de então ele começou a andar com a perna manca eu acredito que tenha sido um castigo do anjo esse é o meu pensamento para que ele sempre se lembrasse da briga da luta que ele teve da mudança do nome que ele sofreu mudança de personalidade mudança de vida então essa era uma memória para Israel como ele era chamado desde então significa que a partir desse encontro que na verdade foi um encontro com Deus Deus mudou a personalidade de Jacó que agora se chama Israel mudou a mente mudou a sua vida sua personalidade e até o seu nome para que isso ficasse bem claro para os povos que conhecessem então essa nova pessoa Israel e da mesma forma eu te pergunto você já deixou que Deus mudasse a sua personalidade a sua mente a gente fala que é cristão que vem à igreja que frequenta os cultos que participa mas você já teve essa reforma íntima que foi gerada por Deus algumas pessoas de fato pensam nas coisas do mundo e não tem esse contato com Deus assim como Jacó tinha essa atitude anteriormente e ele aprendeu realmente ele aprendeu sofreu um pouquinho ele tinha a sua forma de enganador de usurpador as pessoas não gostavam dele porque sabiam de sua personalidade mas a partir do momento que ele teve esse encontro com Deus sofreu uma mudança radical tão radical que o seu nome mudou a sua identidade mudou de Jacó para Israel mas qual é o significado de Israel? é filho do rei filho do príncipe filho do rei de enganador para filho do rei uau que mudança tremenda gente de enganador usurpador Jacó mudou drasticamente para Israel vocês estão entendendo essa história? essa mudança de personalidade mudança de vida de enganador para filho do rei da mesma forma a gente precisa sofrer essa reforma na mente no coração não podemos conhecer a Deus ter um contato com Ele e continuar praticando as mesmas coisas enganando cometido roubando adulterando fofocando quer dizer você encontrou a Deus mas não teve nenhuma reforma nenhuma mudança a gente precisa tomar cuidado então se você permanece mesmo desde o seu primeiro ponto com Deus assim como a história de Jacó que teve uma mudança profunda da mesma forma nós precisamos ter uma mudança profunda e a história da Bíblia em Coríntios traz esse mesmo relato se uma pessoa segue a Jesus está em comunhão com Jesus ela tem uma nova vida tudo que era velho se foi acabou isso aparece lá em Coríntios então tudo que era velho acabou e quais são essas coisas velhas são as suas atitudes seus pecados as suas escolhas antigas baseadas no erro no pecado acabaram tudo novo se fez então se você no passado mentia a partir do encontro com Deus você não deve mais mentir deve evitar essa atitude se você no passado gostava de fofocar de falar da vida alheia a partir do encontro com Deus você tem que mudar a sua atitude tudo novo deve se fazer através desse encontro sofrer uma reforma porque em Jesus você é uma nova criatura tanto externamente quanto internamente e no mesmo texto ele traz isso bem claro tudo novo se fez isso é muito sério tudo novo se fez e ainda em 2 Coríntios capítulo 5 versículo 17 memorizem esses versículos tudo em casa mas a história acabou por aí? acabamos em Jacó? não temos uma outra personagem muito importante também da mesma descendência que é o nome de destaque Raab é uma mulher gente Raab e este é o sinal de Raab Raab eu estou letrando novamente Ra A B e eu quero explicar um pouquinho sobre a história de vida de Raab como eu disse ela era uma mulher muito conhecida porque ela era uma prostituta e todos conheciam ela a fama dela na cidade de Jericó como a gente sabe a cidade era toda cercada com seus muros ali suas fortalezas mas a sociedade vivia e construia suas casas dentro desses muros e Raab morava ali em Jericó mas um dia dois homens que eram judeus seguindo a ordem de Josué foram espiar a terra de Jericó para sitiar e conquistá-la então de que forma eles fariam isso a princípio foram dois espiões e quando os soldados descobriram que haviam espiões chamou os outros soldados para ir atrás desses espiões e os espiões no instinto de fugir daquela situação bateram na porta de Raab pediram abrigo pediram guarida e Raab os recebeu decidiu os esconder mas primeiramente ela perguntou vocês são judeus? veja bem eu posso esconder vocês mas deixe que vocês me garantam então o direito de vida também junto com vocês e eles prontamente aceitaram e os dois espiões entraram na casa de Raab ela os escondeu dos soldados de Jericó disfarçou que não havia ninguém em casa os soldados chegaram até a casa dela Raab você viu dois espiões que estavam sitiando a cidade aqui que estavam voando uma estratégia não e ela disfarçou conquistassem Jericó eles destruiriam matariam toda a sociedade todas as pessoas menos a casa de Raab que por ocasião deveria ter um fio um pano vermelho para simbolizar essa aliança então esse era o sinal era o acordo que eles tinham feito para identificar a casa de Raab então todos os soldados judeus de Israel sabiam que aquela casa que tivesse um sinal na janela vermelha era uma casa que era protegida devido ao acordo que eles fizeram com essa pessoa e eles de fato sitiaram destruíram e conquistaram toda a cidade de Jericó exceto a casa de Raab então ela tem uma história realmente muito forte era uma prostituta quer dizer ela está na genealogia que começou como Abraão passou por Esaú e agora são Zinabe e que vai culminar no nascimento de Jesus mas qual é o diferencial de Raab assim como Jacó ela a partir do momento que teve esse primeiro encontro ela mudou o seu estilo de vida ela teve um encontro com Deus e foi transformada por esse encontro sua vida sua mente suas atitudes foram transformadas e da mesma forma como ele transformou Deus transformou a vida a vida de Raab ele quer transformar a sua também e ele quer usar a minha vida e a vida de vocês assim como ele usou no passado a vida de Raab quando ela se arrependeu e mudou suas atitudes ela pode ser usada por Deus também e a gente deve então buscar o arrependimento para que possa ser usada por Deus retomando então a vida de Jacó que foi transformada de enganador para filho do rei e de Raab que era prostituta e mudou a sua conduta porque recebeu essa transformação de Deus e agora eu pergunto e vocês? já buscaram o arrependimento? como é que tem sido o cuidado de vocês com a vida de vocês? Raab foi uma prostituta sim mas ela tem muito que ensinar de como a gente deve andar em nitidão a partir dessa transformação tanto que ela faz parte da genealogia de Jesus ela consta na Bíblia ela consta em registro histórico porque ela sofreu uma transformação milagrosa de uma prostituta para uma mulher com uma conduta admirável tanto que virou servo de Deus é impressionante a história dela e traga também uma outra pessoa a Cass a Cass ele não tem um sinal em Libras então a gente soleta o nome dele a Cass dessa pessoa pode continuar mas qual que é a história de a Cass a Cass foi rei durante 16 anos é muito tempo que ele governou um povo mas ele era um rei iníquo que cometia muitas iniquidades muitas atitudes erradas ele reprimia as pessoas por exemplo os judeus de frequentarem o tabernáculo que era o tempo antigamente não existiam igrejas proibiam as pessoas de frequentarem o tabernáculo mas ele governou durante 16 anos imaginem só a gente sendo proibido de frequentar a Bíblia durante 16 anos por um rei por uma autoridade que interfere de forma inadequada então ele foi um rei não muito querido muito pelo contrário foi um rei muito autoritário e o que que aconteceu além dessa história de autoritarismo a gente sabe que existiam na época as práticas de sacrifício né onde as pessoas montavam no altar derramavam ali azeite isso tudo reverenciando ídolos da época e Acasco pegou seu filho que era recém-nascido e ofereceu a esses ídolos ele sacrificou em nome desses ídolos então além de autoritário ele era mesmo muito cruel entregou seu próprio filho em sacrifício aos seus ídolos que é aquele ídolo que consta ali na imagem então ele estaria oferecendo o seu filho e ele realmente essa atitude dá uma atitude contra Deus contra os princípios de Deus ele era um cara perverso um homem perverso muito ruim assim ele fez com seu segundo filho e aliás o segundo filho amava a Deus obedecia a Deus contrapondo o seu pai ele orava a Deus de forma fiel enquanto Acasco observava com seu filho que adorava um único Deus e através da atitude de adoração do seu filho ele se arrependeu dos pecados que ele havia cometido ou seja através do testemunho do seu filho ele teve sua vida transformada ele observou as atitudes do filho e não aceitando as suas próprias se arrependeu mudou e mudou suas atitudes então ele tem muito a nos ensinar também Acasco seu filho nós devemos testemunhar a nossa condição de estarmos junto com Deus junto com Jesus sermos nova criatura testemunhar a gente precisa não só frequentar a igreja mas de fato contar o que Deus tem feito na nossa vida às vezes a gente se alegra porque ele já é batizado porque ele é a Bíblia toda e humano que conhece ela de Gênesis e Apocalipse mas o nosso testemunho é fraco você não tem deixado Deus usar a sua vida e novamente eu retorno a história de Jacó ele sofreu essa transformação a partir do encontro com Deus e não só ele mas também a Raabe que era prostituta sofreu essa transformação se tornou uma nova criatura e também o filho de Acasco que através do seu testemunho levou o seu pai até o encontro do Senhor e é isso que a gente precisa entender de forma muito clara que Deus quer usar a nossa vida então como eu disse Deus quer usar você quer usar a sua vida mas antes disso ele quer te tornar uma nova pessoa uma nova criatura uma nova história de vida e eu pergunto vocês já encontraram a Deus? vocês se alimentam da palavra de Deus? vocês aprendem? vocês se dedicam? vocês obedecem as ordenanças de Deus? não pastor eu obedeço não mas eu sou enganador eu gosto de usufar eu gosto de confundir as pessoas assim como Jacó mesmo que você seja assim de fato Deus pode transformar a sua vida a partir do momento que você conta com ele ele muda aquilo que era mentira ele torna verdade aquilo que era encarnação ele torna sinceridade e começa a te ensinar a andar em retidão em direção a ele mas por outro lado se você quer continuar nesse caminho de iniquidade você não vai encontrar a Deus e não vai ter uma transformação de vida pelo contrário a sua vida vai ter que ir para pior então eu pergunto o que é que vocês escolhem o que é que vocês querem para a vida de vocês Deus já disse que quer usar a vida de vocês vejam bem o pastor Salomão já é cristão serigoso há quanto tempo 29 anos 29 anos o pastor Salomão e o que eu tenho observado ele não culpava ele sempre sai em missões sempre está ajudando outras pessoas vai evangelizar vai incentivar outros ministérios consertos em outras cidades ele nunca tem limite de produzir as obras de Deus e Deus também nunca tem limite para usar a vida dele e ele já todo esse tempo andava com uma outra pessoa que era diácono Valdecer e ele era o coordenador ele era um dos livres ali na igreja na igreja de Batista com surdos lá em Campinas e Salomão andava então com ele e eles tinham várias ideias para o ministério de criar sinalar e tal fazia desenhos para evangelizar então Deus estava usando a vida dos dois naquele momento criando materiais pedagógicos para estimular a evangelização de surdos isso é muito bonito gente esse trabalho é muito bonito também temos um outro exemplo aqui o João Val que frequenta muitos anos a igreja e Deus tem usado a vida dele todo esse tempo ele já exerceu a função de diácono outros testemunhos também como o do Tubal que frequenta a igreja há muito tempo gente foram um dos primeiros a começar o ministério de surdos aqui na Bíblia e o testemunho de vida do Tubal ele era o cólata ele vivia no pecado gente e hoje você encontra ele ele continua com a mesma simplicidade com o sorriso no rosto mas teve a vida transformada e Deus usou e tem usado a vida dessas pessoas do Salomão do João do Tubal são esses três? não Deus também quer usar a vida de todos nós Deus quer usar a vida dos intérpretes Deus quer usar a vida também dos surdos mas antes de tudo a gente precisa ter essa transformação abandonar aqueles hábitos de pecado e transformar nossa vida e através disso Deus tem a liberdade de nos usar então se vocês tem o desejo de ser usados de ser instrumento de Deus aqui na igreja por exemplo nós precisamos de pessoas para discipulado de surdos que gostem de participar do louvor também de surdos que tenham chamado para ser vivos de célula por exemplo temos muitas demandas aqui na igreja muitas demandas para o público surdo diversas funções que vocês podem desempenhar aqui dentro da igreja então Deus tem várias obras e Deus quer usar vocês em cada uma dessas obras mas agora se você vive escondido no pecado você não vai conseguir ser usado por Deus você precisa assim como Jacó ter uma transformação de personalidade e assim como Raab também então nós precisamos ter essa intimidade com Deus e pedir o auxílio dele da transformação que vem dele nós entregamos a nossa vida e Deus vai usá-la primeiramente ele vai purificá-la vai escrever uma nova história e a partir de então nós vamos ser usados dessa vida que condiz com o reino de Deus então se vocês querem ser usados tem muita coisa para se fazer porém se vocês não quiserem Deus está disposto a usar a vida de vocês mas se vocês não quiserem vocês que saíram perdendo e agora eu queria fazer um pedido a todos então se vocês se identificarem com essa mensagem que o Pedro está falando com vocês eu peço que vocês se fiquem de pé Deus vai usar a vida de todos vocês seja para fazer o louvor seja para fazer o teatro seja no pastorado em sonhos na organização aquele espaço físico enfim diversas áreas mas Deus certamente vai usar a sua vida e vai te dar um dom para exercer essa função assim como Deus me deu um dom por exemplo um dom de interpretar a sua mensagem para a língua ou para o português e eu acredito realmente que eu sou ele dele e eu acredito também que Deus pode distribuir diferentes dons para vocês por exemplo nós temos a moça que desenha muito bem os desenhos dela são maravilhosos então isso é um dom dado por Deus para a vida dela também a Jane tem um dom maravilhoso sempre quando você encontra ela que está de bom humor está com sorriso no rosto então ela nunca parece que nunca está abalada isso de fato é um dom dado por Deus o pastor Salomão também um dom de pregação para os surdos e também um dom de evangelização foram dons que Deus foi distribuído para cada um de seus fiéis para cada um de seus filhos mas o que você não pode esconder esse dom pode se fechar para essa transformação então eu queria orar e peço para que todos estendam a mão aqui para frente Senhor Jesus Cristo hoje nós aprendemos um pouquinho mais sobre a genealogia que culminou até o seu nascimento partindo do pai da fé para a Ana conhecendo um pouquinho de Jacó de Rab e que histórias surpreendentes e todas as pessoas tem muito a nos ensinar as transformações de vida nós queremos aprender com cada um de seus servos e eu quero também que o Senhor nos ensine nesse momento a como andar em retidão a como nos desfazer da velha criatura e nos transformarmos de acordo com a tua palavra nos transformarmos em nova criatura tendo uma mente transformada comportamentos também que vão de um ponto aquilo que o Senhor quer Senhor Jesus nós queremos ser usados pelo Senhor usa a nossa vida nós não queremos ficar sentados vendo a vida e a história acontecer não a gente quer participar quer ser protagonista Senhor nós acreditamos que o Senhor é o único que pode distribuir esse dono e usar o seu servo Senhor então distribui distribui capacita o seu povo Senhor que o seu nome seja engrandecido que os nossos louvores estejam para engrandecido e tornar conhecido o seu nome e através dessa transformação a gente possa construir uma nova história uma história que condiz com o reino de Deus com o reino dos céus uma história que transmita a mensagem de Jesus então eu peço Senhor que o Senhor tome a direção das nossas vidas em nome de Jesus abençoa todos que estão aqui presentes agora e sempre em nome de Jesus eu oro amém 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 amém